Mas olha, senhor, precisamos ver o que você quer saber. Tem presente? Feliz Natal! Presente de Natal! Vou pegar o seu, parceiro. Não vai não. Três, dois... Não, vai com o seu. Olha o seu aqui, olha. Olha o seu aqui, olha. Você nem sabe o que é o meu. Caraca, oxi. Eu não sei como... Espera. Oxi, e agora? Não é você. Cadê ele? E olha o meu aqui. Carinha dele é boa. Rodou, parceiro. Eu roubei teu presente. Não, mas cadê o meu? É por quê? Deve ter ido pro baú, parceiro. Deve ter ido pro baú. Pode ter ido pro baú. Eu ganhei uma mini diva. Olha se você tá com a mini diva. Olha que linda. Ela tá azulzinha. É, ela tá azul. É uma mini diva. Porque eu sou assim. É, é uma mini diva. É uma mini diva. Mas quem deu isso pra nós? O Breno, pô. Tá aí, ó. Ai, eu não li. Obrigado, Breninho. Muito obrigada. Eu adorei a minha mini diva. Você queria ver a giganta Max, a sua mini diva. Eu tenho os gomelos aqui, ó. É da paella? Oi? Ai, tem que fazer a sopa, né? É, tem que fazer a sopa. Cadê o crafting table nessa casa aqui? Vamos lá fazer sopinha. Gloob, Gloob. Agora Tome. 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 Joga um Pokémon aí. Oi? Joga um Pokémon aí. Pim, vamos ver. Quer ver ela? Vamos ver. Será que ela vai virar um bolaço? Eu não sei que poder ela... Ela tá com dois... Ué, ela tá com poder igual. Meu Deus. Nossa, que bolasco. Eu não consigo ver ela por causa da árvore. Nossa, ela virou um bolaço, viu? Eu tô vendo só uma parte dela que eu consigo ver o topo. Ela virou um baita de um bolaço. Ela tá um bolaço mesmo. Tá, então toma esse... Esse Jong-Jong. Nossa, ela é o dobro do nível do Quackside, pô. Eu acho que o Breno tem favoritismo ali. Obrigada, Breno. Obrigada, meu mano. Breno. Olha. Isso aqui é misto. Mas não dá pra ver direito. Pô, ela é bem grandona. Ela é gigantesca. Ela é maior... Ela é maior do que o Elpo. E eu acho... Será? De altura deve ser. Deve ser. De altura deve ser. Ela deve ser maior que o Elpo. Gostou do seu presente? Eu adorei o meu presente. Mas... Eu achei o meu maneiro também. Ah. Vamos guardar ela. Porque hoje vamos ver de pegar o primo do seu... O que você ganhou aí? Do Quackside? Exato. Por que o primo dele? Porque o... O Kudizigris. Quem? O Kudizigris. O que que era Kudizigris? O Kudizigris. O Kudizigris. Como é que é o nome dele? É o Kudizigris. É o Kudizigris? É. Esse é aqui. Ele spawna em pântano. Só que dá uma olhada. Uit. Ah... O que? É que eu entrei no dentro da janela. Ah. Mas ele spawna. Ele spawna em pântano. Vem comigo que eu já tenho marcado no mapa um pântano. E é pertinho aqui de casa. Fih, ó. Eu só não sei que direção. Calma. É perto de casa, só que você não sabe qual a direção que é. Não, não. É pertinho de casa. Olha que bonitinho. Aqui, ó. Pra cá. Fih, vê. Um pentupe. Quem? Quem? Um pentupe. Ah, tá. O cara que vira o trevenante. Um pentupe. Um pentupe. Um pentupe. Ó, se a gente vir andando nessa direção aqui. Eu vou subir na árvore. É retinho pra lá. A gente tem um... A gente tem um bagulho de pântano. Um bagulho de pântano. É. É retinho pra... Eu acho que alguém não anda na water. É a verdade que é. Eu acho que alguém não anda na water. Existe. Alguém não anda na water. Isso que você tá fazendo invejinha aí. Eu, hein. Não tô não, parceiro. Ó. Eu, hein. Tá vendo aquele bioma ali na frente dessa madeira branca? É... Sim, pelo menos. Então, fica logo na frente dessa montanha. Ah, entendeu. Então é realmente que pertinho de casa. É realmente que pertinho de casa. Eu acho que daqui já dá pra ver já. É um mini pântano, né? É o maior pântano do mundo. Mas, ó. Tá aqui, ó. É um mini pântano. Eita, calma aí. Tá, tá... Tá depois de mais um bagulho de árvore. Eita. Não, calma aí que tá perto. Calma aí que tá perto. Tamo chegando. Tamo quase lá. Ah, chegamos finalmente. Não, foi rapidinho. Fih, aqui, ó. É um mini pântano. É um mini pântano. É um mini pântano. Ah, não sei se era muito... Ó, ó o pato. O patinho. Olha o patinho. É o Douglas. Ó, mas eu acho que é aqui mesmo que spawna ele. Eu tenho quase certeza... Ó, tem uma torre aqui no meio. Como é que é o resto, meu Deus? Que torre. Uma torre aqui, ó. Oxi. De mó minério esquisito. Minério não é... Não é aquela pedra da caverna? É, dripstone. Que isso que tá fazendo aqui? Que isso é? Puxa, alguém fez uma ponte aqui com o negócio mais estranho do mundo. Mas, ó. Então tá. Agora ela vai presar, spawnar o humilhante. E fazendo aqui bagulhos no Google. No caso, pesquisa. Pesquisas no Google. Ó, a gente vê aqui que a situação de spawn dele é como? É. Então ele spawnar, ele spawna aqui nos biomas. Tá, swamps. Beleza, é de dia ou de noite. E ele tem uma chance maior de spawnar se tiver chovendo. Mas ele é comum. Ou seja, é pra ele aparecer aqui de boa. Olha. Aqui. Toquizel. Ah, pode crer. Eu tenho a forma final dele. Toxel. 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 Ó, mas é pra ele spawnar aqui sem dificuldade. Tá, entendi. Então é muito fácil dele aparecer. É, comum, é coisa boa, é coisa fácil. Tá, então é só esperar ele aparecer. É só esperar ele queira aparecer, então. Isso aqui é um, não. Isso aqui não é um, não. É. Só, só, só ele tem boa vontade de aparecer pra nós. Não tem sentido. Olha. Ó, aqui tem o normal. Tem o normal aqui. O meu pinho. Olha que Pokémon fedido, tadinho dele. Eu com você. Sabe eu que eu não gosto dele? Nem falei nada, meu parceiro. Que isso, meu parceiro? Oi? Eu não gosto dele, sabia? Por que você não gosta dele? Ah, não sei. É muito... Não. Por quê? Muito não? É, não. Tadinho. Não precisava, né? Tinho. E não precisava. Bom, mas a guarda foi aqui rodando até nós achar um milhantezinho. Olha aí, do seu lado. E ele tá... Um neném. Ó, e aqui embaixo tem o Stunfisk. Stunfisk. O que que é? Aqui, ó. Aqui é o Stunfisk. Ai. Ah, cara. Ele é muito... Olha, entrou de primeira. Entrou de primeira, meu parceiro. Oxi. Eu quero mostrar o que você quer. Oxi. O quê? Aqui. O quê? Eu não tô vendo. O Pissai, ai, ai. O Pissai, ai, ai. Viu, o Pissai, ai, ai. É meu. Que isso, parceiro? Você tem sorte de estar no seu vídeo, certo, parceiro? É meu, é da minha cor e eu nunca vou evoluir ele. Porque ele fica feio depois. Que isso. Tá vendo? Era pra ser meu. É pra ser meu. É meu Pissai, ai, ai. Pissai, ai, ai. É seu Pissai, ai, ai. Pissai, ai, ai. Nossa, eu tô feliz agora, tá? Agora eu tô feliz. Caraca, a gente lucrou. A gente não, é você, mas você lucrou absurdo isso aqui. Meu Deus do céu. Consegui o objetivo e um brinde. Ixi. Mas calma aí, parceiro. Calma aí que a gente esqueceu de uma coisa. Nunca vai evoluir o Pissai, né? Ah, a gente não sabe a Nature que tem que vir o maninho aí. Meu Deus do céu. Qual que é? A Nature que o maninho tem que... Nossa, a ability pode ser duas. E a Nature tem que ser careful. Droga, ele é quiet. E a ability é qual? Ah, pode ser aí qualquer uma depois da evolução dele. Eu tento em obra. Lonely, Brave, Calme, Quiet e Tímid. É. Que tristeza. Vai ter que ser na sorte aqui mesmo. Vai ter que capturar mais uns. Que tristeza. Oh, meu Deus. Será que ele veio por causa do Lucky Charm? Você tá com o seu Lucky Charm equipado? Não. Cadê? Que que é isso? Na teoria eu tava com o meu também, mas não tá que bom. Ah, eu tô com o Shiny Charm sim. Às vezes pode aumentar, né? Acho que é isso que eu vou fazer. E eu tô com o Shiny Strangers. Que que é isso? Que ele faz isso? Bom, vamos atrás do maninho de pau ideia, né? Mais deles, no caso. E depois de capturar vários Uppas, finalmente veio o Uperfeito. Finalmente o Upa certo. O Upa certo, que é esse aqui. Esse é o Upa certo. É esse mesmo? Eu acho que é. Que que é isso aqui que tá nadando aqui? Nossa. É esse mesmo. O quê? Isso aqui. Nossa, sim. Ah. Ah, ele é dondoso. É o bichinho lá da última geração. Ele mesmo, dondoso. Dondoso. Carinha, dondoso. Oi, oi, oi. Você vai falar que o nosso tamanho dele é muito grande, velho. Tudo bem? Você tá bem? Olha que pechaço. Ele é um pechaço. Fecha a ação. Ó, que nível que tá aí o seu Quiggis, o seu Upsigis. É, tá 13. Pô, ele evoluiu no 20, ó. Pega aqui. Cadê você? Ai, eu pensei que eu tô com os outros um patinho no... Aqui, ó. No negocinho. E eu tô com o meu Pissanhã-Nhé. Tá com o seu Pissanhã-Nhé? Eu tô com o meu Pissanhã-Nhé. Você vai evoluir pro Pissanhã-Nhé? Não. Acho que ele fica rosa, né? No Pissanhã-Nhé aqui. No Golduck Shine. Eu não sei se ele fica rosa ou se ele fica amarelo. Não, eu acho que é rosa, mas ó. Mas não, ele fica feio. Eu quero o ele azul. Um Pissanhã-Nhézinho azul? É, um Pissanhã-Nhézinho azul. Tá. Tá bugado pra mim. O último tá sendo o que sai da Pokébola. Comigo tá assim também. Ah, vamos ver. Então tá aqui. É no nível 20? É nível 20. Isso. Fui, tá indo. Tá evoluindo, tá evoluindo. Tá evoluindo, Elis. Ó. Tá evoluindo, tá evoluindo, tá chegando. Que bonito. Ó, cabeçudo. Você vai ver o tamanho da jamantinha. Olha que bonitinho. A carinha é minha, meu. Ele não tem essa carinha. Amnão, amnão. Amnão, amnão. Ó a carinha dele. Que isso? Amnão, amnão. Amnão, amnão. Cadê? Você tá com o seu aí? Amnão, amnão. O meu? Pera aí. Deixa eu pegar o prêmio dele aqui. Vamos comparar os dois. Deixa eu pegar o prêmio dele aqui. Ó, toma. Ó. Amnão, amnão. Que isso? Carinha dele, sim. Pô, o meu coagissário é low profile. O meu também. É impossível não amar esse pokémon, pô. É impossível não amar esse pokémon. Ali anda todo choco. Ai, eu tô acima dele. Tá acima do meu também? Ai, eu também consigo, ó. Vira aqui, vira aqui. Ai, eu não consigo ver ele. Dá F5 aí, ó. Então não dá pra ver. Aperta F1, acho que deve dar. Eu acho que não, porque ele tá muito pra baixo. É. É, ele tá muito pra baixo. Só os humilhetezinhos aqui, ó. Mas é, só os ruim. Tá olhando pra onde, Kregsário? Eu acho que foi assim. Ih, ih, ih. Oi? Tá me estranhando, Kregsário. Tá me estranhando. Tadinho, você bateu nele. Bate nele não, foi carinho. Não, carinho, eu sei.